Sejam bem-vindos a mais um Podeixar, nosso segundo episódio, graças a Deus, já temos que convidar, nós estamos com moral, acredita, acredita. Então gente, um dos anfitriões, Everton, e agora a outra anfitriã. Chegamos, meu povo! E aí, tudo bom com vocês? Meu nome é Mayara, estou aqui juntinho com meu primo e hoje nós... Por que você fala juntinho? Você ninguém fala assim, Mayara. Vai dar um tchan. Que tchan, velho? Enfim, estamos com uma convidada de governador Valadares, mas atualmente está morando em Florianópolis, uma mulher foda pra caramba. Massa toda e minha amiga do coração, Janaína Neto! Obrigada por essa apresentação maravilhosa. Seja bem-vinda, Janaína. E olha, eu não queria te dizer nada não, mas com essa apresentação agora a expectativa ficou muito elevada. Aumentamos as expectativas. Exatamente. Então agora, os convidados estão esperando muito de você, entendeu? Eu não queria depositar essa carga em cima de mim, mas é verdade. Então, nós já conhecemos há mais tempo, você e Mayara que são amigas e eu acabei pegando carona nesse laço, né? Inclusive já fiz uma hospedagem breve na sua casa há quatro anos atrás. Feiras maravilhosas, né? Pulando de fraquedas e tudo mais. E, Janaína, nós temos muitas dúvidas, só que como isso aqui não é uma entrevista, nós não estamos com a intenção de ficar perguntando e você respondendo. Apresente pra todo mundo quem é a Janaína, de onde você veio, suas motivações e tal. Uma pessoa sensacional. Fica à vontade, quanto tempo você quiser, tudo de boa. Gente, estou nervosa, né? Não, relaxa, relaxa, relaxa. Fica à vontade. Bom, quem é a Janaína, né? Uma pergunta muito boa pra começar. Muito obrigado. Janaína é uma mineira de governador Valadares, atualmente sou médica em Florianópolis, né? Otorrinolaringologista e eu sou uma pessoa amiga de vocês. Estou feliz pelo convite de estar aqui com vocês por esse novo projeto. Espero que vocês tenham muito sucesso nessa empreitada e vambora falar da vida, bater papo. Tá bom, muito obrigado pelo desejo, essas felicitações, né? Esse desejo bom pra gente. Mas aqui, já vamos começar então baseado no que você acabou de dizer. De governador Valadares pra Florianópolis. Só uma observação, Everton. Mas assim, não é só atualmente, médica e tudo. Janaína é farmacêutica, né? Formou aqui em governador Valadares, saiu de Valadares, foi pro Rio de Janeiro fazer medicina, ficou morando no Rio de Janeiro e atualmente está em Florianópolis e também trabalha onde? No exército. Então, assim, são muitos... É, acho que ela pode fazer essa tatuagem também. Não é? Muita performance, muita coisa. Aí a pessoa gosta também de uma trilha, umas coisas assim meio diferentes, entendeu? E roda aí o Brasil, já foi pra... já viajou pra fora também, já fez congresso fora, não é isso, Jana? Já, em Amsterdã. Então, tem bagagem aqui pra mais de metro. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer em relação a sua profissão. Por que não usar cotonete? Gente, pelo amor de Deus! Eu tenho essa? Eu tenho rinite, eu quero fazer um monte de perguntas. Cara, sabe aquela sensação gostosa de você colocar o cotonete, aquela coceirinha assim maravilhosa? Ai, velho. Gosto que empurra, né? Pra ver que é sujeira. Pois é, por que não utilizar, Jana? Pelo amor de Deus, gente. Não utilize em cotonete. Cotonete sabe por quê? Você que é uma influencer digital, limpar a maquiagem, ó, o cantinho do olho borrou, limpa a maquiagem com cotonete. Pelo amor de Deus, ainda mais criança, gente. Não pode usar cotonete. Cotonete entope o ouvido de cera, além de ser o maior causador de otite externa. Não pode usar cotonete. O que? Otite externa. E aí, o que que é? É perda de audição mesmo? Não, você vai inflamar a pele do seu ouvido por causa dos microtraumas que o cotonete vai propiciar ali naquela pele, vai inchar, vai doer e você vai ter que procurar um otorrino pra fazer o diagnóstico da sua bebê, tá? E aí vai ser um problema, vai ter que usar antibiótico, vai ter que esperar desinflamar, então não pode usar cotonete. Até porque também, a questão do cotonete, quando a gente coloca, realmente a gente acha que tá limpo, você vai, você vai no externo. Não, ainda pode ter sujeira, você vai penetrando ainda cada vez mais. Vocês já leram o rótulo do cotonete? Não. Tá escrito lá, não introduzir no conduto auditivo externo. Mentira! Então tá lá escrito na embalagem, gente, então não coloquem. E aí, ele vai fazer pra quê? É pra tirar a maquiagem? Dobrinhas da orelha, dobrinhas da orelha e pra limpar a maquiagem. Caraca, é a mesma coisa que você pegar o rótulo do bombrinho e falar assim, não serve pra areia, valeu, como assim? Não, mas isso é muito bom, porque, assim, eu vou te falar a verdade, eu comecei a não usar cotonete mesmo, a partir do momento que eu comecei a ver seus stops. Gente, mas eu sei a vida toda que cotonete eu vou usar no ouvido. Não, vou mentir não, eu já ouviu falar que empurra, né, mais do que limpa e tudo mais e tal. Mas aí a gente tem a dúvida, tipo assim, de qual grau? Tipo, nunca usar? Nunca. Aí só a parte externa. Só a parte externa. Então, por exemplo, vou limpar o ouvido da minha filha. Então aí eu só passo em volta uma toalhinha só e pronto? Só. Nem do cotonete propriamente dito, na parte externa precisa, né? Só enfia o dedo na toalha e passa e pronto, acabou. Então é correto afirmar que o ouvido de todo otorrino é sujo? Não. O meu ouvido é limpo, eu não sei o dos outros. Não é possível que é tão limpo igual a pessoa que passa cotonete. Se o seu ouvido tá sujo, você tem que procurar um otorrino pra fazer uma lavagem de ouvidos. Boa, boa. E você sabia que não fala ouvido mais pela nomenclatura oficial? É orelha. Só, totalmente tudo. O componente todo é orelha. Tudo é orelha. O ouvido, foi uma palavra descartada? Não é que foi descartada, mas mudou a nomenclatura pra orelha. Entendeu? Orelha externa, orelha média e orelha interna, né? A gente tem esses três segmentos, tudo dentro de um só. Entendi. E o ouvido, não tem mais esse componente no corpo humano. A palavra ouvido a gente não usa mais. Pelo menos na linguagem médica, né? Na linguagem popular, por exemplo, lá no Instagram. E eu continuo falando ouvido, porque é o que todo mundo sabe. O que a população sabe é ouvido, né? É que a gente entende que o ouvido é a parte profunda, né? Orelha é a parte externa. É, mas tudo é chamado de orelha e a gente divide orelha em externa, que é pavilhão e tudo aqui fora, entrou dentro do... Passou a membrana timpânica, orelha média, passou a cóclea, orelha interna, né? Então, mas aí é mais complicado. Mais técnico. Mas é que, como é que foi? Janaína, há 15 anos de idade. O que era o seu torrinho? Não. Com 15 anos eu estava no colégio aqui em Governador Valadares. Já ajudava o meu pai a algumas coisinhas na farmácia dele. E aí, com 17 anos, eu estava ali no pré-vestibular, né? Terceiro ano e pré-vestibular. Eu sempre soube que eu queria medicina, mas eu não tive o foco para estudar para passar em medicina. E aí, eu passei em farmácia, o meu pai era dono de farmácia. Então, eu achei que tinha tudo a ver, seguir fazendo farmácia. Não estava com muito saco, vamos dizer assim, para ficar em pré-vestibular estudando para passar em medicina, né? Eu não tinha muita maturidade. Então, eu já iniciei os estudos de farmácia ali de 2005 a 2009. Mas, em 2008, eu já tinha avisado o meu pai que eu não queria farmácia, só que ele pediu para eu formar. Ah, e você concluiu, então, farmácia, mas não atuou na área? Eu concluí. Como é que você formou em 2009? Eu concluí farmácia em 2009. Eu trabalhei em 2010 e fiz cursinho à noite. Em 2010, foi quando eu conheci a Mayara no cursinho, entendeu? Porque, assim, foi muito rápido também. Foi 2009 o ano de formar em farmácia, 2010 o ano do cursinho e 2011 eu entrei na medicina e no Rio de Janeiro. Tudo assim, ó. E no Rio de Janeiro você estudava em federal? Não, eu estudei em particular. Entendi. E como é que foi essa transição de Valadares para o Rio de Janeiro? Nossa, porque a diferença é... Não, depois você concluiu isso, o raciocínio, a gente vai voltar já no aspecto social. Foi bem difícil, na verdade, né? As pessoas pensam que é fácil, cidade maravilhosa, mas para uma pessoa que... Minha humilde opinião, tem maravilhosa, tem nada. Ai, eu gosto. Para uma pessoa que estava acostumada a ter tudo na mão, da família, né? Comida, roupa lavada, passada, dobrada no guarda-roupa, é uma diferença absurda, né? Começar a tomar conta da sua vida. E engraçado você ter me perguntado isso, porque eu fiz um brainstorm semana passada de toda a minha trajetória para tomar algumas decisões. E lá estava assim, 2011. Aumentei o grau de maturidade, comecei a tomar conta da minha vida, né? Então, eu tive que aprender a lavar roupa. Eu não tinha máquina de lavar, eu lavava roupa no tanque, esfregava roupa jeans. Aprendia a cozinhar, tipo, ligava para minha tia perguntando como é que fazia feijão. Então, assim, foi um crescimento pessoal muito grande, né? Eu, assim, eu digo que morar fora, eu acho que nem só fora, mas mesmo, sair de casa mesmo. Sair de casa... Também, você não morava em qualquer cidade, né? O Rio de Janeiro, ele tem uma diferença aí. Porque tem uma questão também da... um pouco da segurança, né? Eu morava na zona norte do Rio, né? O Rio, existe dois tipos de Rio, tá? O Rio depois do túnel e lá, zona sul, túnel Rebouças. Rebouças, zona norte, você está em outro tipo de Rio. Você está num Rio mais esquecido, vamos dizer assim, né? Que é a parte mais... menos turística, né? Então, eu morava ali na piedade, muita violência, muita bandidagem, assalto. Então, meus pais aqui ficavam super ansiosos e preocupados, né? Com a situação que a gente vivia lá. Porque, olha, eu fiquei em choque por muito tempo com essa viagem, né? Porque eu e Maera, nós combinamos... Em 2017, né? Em 2017. E aí, eu fiz primeiro uma viagem pra Brasília, pra casa dos meus parentes. E aí, você já começa a ter uma noção diferente de como que é a cidade pequena pra cidade grande. Beleza, né? Já ia pra Brasília direto, só que quando você vai envelhecendo, você vai notando outros aspectos, né? Como a vida é muito corrida, o que que é qualidade de vida. Porque antes, eu não sabia o que era qualidade de vida. Era algo que passava no jornal, só que eu não conseguia entender. Como que é avaliado isso? Como é que é essa taxa? De onde que eles tiraram esse número? E aí, eu começo a Brasília, na casa de parentes. Segurança, estabilidade e tudo mais. Depois, nós fomos pra São Paulo. Pra casa do meu primo. Na casa do nosso primo. E uma casa, assim, de um cômodo, dois cômodos no máximo. E não tinha geladeira, não tinha fogão, sabe? Não tinha... Nós estávamos morando no mínimo do mínimo. Em um bairro considerado muito perigoso. Aí em São Paulo, nós estávamos em diadema. Tipo assim, no meio da favela. Então assim, só pra você ter noção. Quando eu e Maera chegamos lá, nós achávamos que era... Não, em São Paulo. Nós achávamos que era muito tranquilo a gente pegar um Uber e cair na casa dele. Quando nós chegamos na casa dele, que nós avisamos, ele pegou e falou assim... Não, vocês não podem fazer sem me avisar. E ele veio correndo, correndo, correndo. E demorou tipo cinco minutos depois que a gente chegou. Dez no máximo. E assim, o pneu dele já estava todo torrado já. Porque ele falou assim... Olha, se eu demorasse mais alguns minutos, você é capaz de eu nunca mais encontrar vocês. E a gente não tinha a mesma dimensão. Dois mineirinhos de Valadares, do Vale do Aço, que não tem nada da vida. Como é que nós vamos saber disso? Pra nós, basta não olhar torto. Sim. Aí nós chegamos no Rio de Janeiro. Vamos visitar... Nós estávamos na sua casa. Outra realidade. É um apartamento e tal. Você estudando e tal. Então assim, eu estava no condomínio. Tudo certinho. Só que mesmo assim, quando a gente ia sair, eu lembro que teve um episódio que as vias estavam bloqueadas. Aí foi você ou foi Uber que falou assim... Não, porque passou no jornal, porque está tendo uma operação policial no Morro do Jacaré, se eu não me engano. Mas como assim, gente? Aí eu falei assim... Mas pra vocês é tipo, muito tranquilo essa informação? É, não é que seja tranquilo. Mas no Rio, a gente se adapta a morar no Rio, né? Então... A gente se acostuma até com coisa ruim, né? Exatamente. Hoje eu estou em Florianópolis e vejo o quanto realmente eu morava mal, né? Eu tenho muita gratidão pelos meus 11 anos de Rio. Gratidão pelas amizades que eu fiz. Gratidão por onde eu morava. Eu fiz amigos ali também no condomínio. Mas realmente, qualidade de vida eu acho que é uma conjunção de fatores, né? E segurança de ir e vir é uma das principais, tá? Sim. Então, hoje eu tenho segurança em Florianópolis, mais do que no Rio. Então, foi um ponto que eu decidi que era muito importante pra eu também mudar pra Florianópolis, entendeu? Mas aí você estava no Rio de Janeiro. A questão toda que você tem estudado lá, você tem formado, você tem feito residência lá e tudo. Mas quando que você teve, assim, um gatilho e falou assim, não, eu quero ir pra outro lugar, eu quero entrar no exército. Quanto que você decidiu sair do Rio de Janeiro? E até mesmo porque você já estava especialista. Aí, como eu te conheço, né? A gente tem uma relação. E eu lembro que você estava assim, amiga, eu volto pra governador Valadares, eu não sei se eu quero ficar aqui, não sei o que eu vou fazer. Sim. Eu sempre soube que eu não queria morar no Rio, né? Eu sempre digo até pras pessoas que estão estudando medicina, até pra escolher especialidade e cidade onde você quer morar. É muito mais importante você ter certeza do não, o que você não quer. Então, assim, pra escolher o torrino, eu tinha certezas do que eu não queria. Então, você acaba excluindo muita coisa da medicina. Aí, de cidade, eu tinha certeza do que eu não queria. Eu não queria morar no Rio pelo fator segurança, pelo fator alto custo pra alugar, comer e tudo mais. Pra sobreviver, eu teria que trabalhar mais pra gastar mais. Isso, pra mim, é um ponto também que não era qualidade de vida, trabalhar mais e gastar mais, né? Então, toda essa conjunção de fatores me orientou pra essa mudança, né? Então, tinha duas opções. No final de 2019, eu me formei em Otorrino em março de 2020. Então, tinha duas opções. Ou eu voltava pra Minas Gerais, ou eu tentava qualquer outra coisa antes de voltar pra cá. Porque era um problema muito grande pra você, porque você sempre foi muito apegada à sua família. Sim, é porque voltar pra cá significaria ficar pro resto da vida. Porque é muito mais fácil eu tentar outra coisa agora e depois eu querer voltar pra cá por algum motivo. Do que chegar aqui, conviver com a minha família, com os meus pais, com os meus avós que eram vivos e tudo mais. E depois sair daqui, entendeu? Então, eu decidi tentar algo novo e, assim, se tudo der errado, que eu acho meio difícil, assim, eu voltar pra cá, entendeu? Se realmente o fator família pesar mais. E formou, terminou em 2020. Então, o ano passado, é o que nós comentamos no primeiro episódio, que foi um ano bem complicado. Então, o fator do complicador Covid interferiu na minha escolha de mudança, tá? Porque eu vivi o primeiro ano de pandemia no Rio. Formei, eu tô rindo, tinha várias expectativas de trabalhar na minha especialidade e sair da clínica médica de emergência. Sim, no Rio mesmo. Já tinha vários empregos, já tinha tudo encaminhado e nem tinha pensado em Florianópolis. Eu formei em março de 2020. Em abril, o Rio fechou por causa da pandemia. Eu fiquei com a ambulatória de otorrino fechado seis meses, trabalhando só como linha de frente de Covid, emergência. Foi tão estressante. Caraca, então teve, tipo, esse realocamento de profissionais, tipo assim, pessoas que nem eram da sua especialidade e foi lá pra poder atender. Não tinha como, né, gente? Aqui, antes da gente ser especialista, a gente é médico. E tem uma questão também. Então, não tinha como fugir como linha de frente do Covid. E as eletivas, as eletivas, é aquilo que é programado, né? Tudo que é programado na saúde, ela foi... Suspensa. Suspensa o ano passado. Então, tudo começou a gerar assistência. É uma necessidade muito grande, né? Isso, isso. Em pronto com o Covid. E otorrino foi uma das especialidades mais, vamos dizer assim, que mais sofreu. Porque assim, ó. Se você... Ah, tô com dor de garganta. É o quê? É uma amidalite ou é uma Covid? Até que se prove o contrário, rinite, dor de garganta, cefaleia, que é a dor de cabeça, é Covid. Então, assim, você não podia marcar um otorrino e falar, ah, tô com dor de garganta. Porque a gente não ia mandar você abrir a boca. Você abre a boca e fala, ah, você dispersa aerosol e dispersa Covid no consultório. Então, todo mundo, pá, fugiu. Tudo era Covid. No consultório de otorrino, a gente ficou proibido quase seis meses de fazer videolaringoscopia, endoscopia nasal, porque produzia aerosol, né? E até porque tudo era muito novo. Agora, pra dar uma dúvida do nada aqui, videolaringoscopia é uma câmera que enfia aqui acendendo a nariz e vai até nascer na nariz? Isso, isso é a videolaringoscopia nasal. A videolaringa enfia na boca e vê as cordas vocais. Uma dúvida. Precisa de fazer alguma anestesia pra fazer enfiar essa câmera? Só local, só sprayzinho. Ah, então. Mas é bem tranquilo, eu faço até em criança. Não, por causa que eu fiz e não teve anestesia, não. Não, a maioria dos que eu faço também não tem anestesia. É bem tranquilo. Ah, tá, entendi. Eu fiz um processo uma vez de alergia, não sei se você já ouviu falar. Eu não sei se era um cara, parece que era um especialista, não sei se ele era otorrino. Mas aí eu fui lá pra poder curar minha rinite. E aí, o que acontece? Ele pegou e colocou meu braço em cima da mesa. E fez uns furinhos. Não foi só furinho. Ele pegou uma agulha e fez rasgos, assim, ó. E ele fez três quadros no meu braço. E rasgou, e assim, o sangue derramando na minha pele. E depois começou a furar. Então, tipo assim, meu braço tava todo ensanguentado. Eu tremendo horrores, porque tava parecendo uma tortura. E ele jogou três produtos no meu braço. Ah, você quer? Só deixe a poeira, não sei o que. É, eu não sei porque que ele fez os rasgos, né? Mas quando você faz o prick-teste, você faz os furos na pele e pinga as possíveis causas de alergia e vê a reação do seu corpo. Aí, quando o seu corpo reage, tem inchaço, fica vermelho e coça, você tem um prick-teste positivo pra aquela substância que você tá fazendo o teste, entendeu? Entendi. Então, o teste, ele realmente existe, porém, o cara me torturou mesmo. O cara era um filho do capiroto mesmo. Não sei, não sei te dizer. Tanto é que eu saí do consultório, e aí meu pai achou muito tranquilo, ficava do lado de fora, não tinha pra que ele tá lá dentro. Quando eu saí com o braço daquele jeito, que a pressão até baixa, meu pai tá assim, não, vou voltar lá e querer reivindicar. Mas vamos combinar, né? Porque homem é muito fresco. A maioria dos meus pacientes que passam mal fazendo o exame e tudo mais, é tudo homem. Ainda bem que vocês não engravidam. Mas eu te juro que não foi só a pontinha. Ele rasgou a minha pele mesmo. É, eu não sei, não sei. Talvez tenha algum teste diferente, eu não tô sabendo. Eu não sou alergista, né? Eu lido com alergia, mas eu não sou alergista. Beleza. Mas, voltando ao contexto... Eu quebrei do lado. Então, 2020 foi um ano extremamente difícil, eu fui linha de frente do Covid, eu fiquei extremamente cansada e exausta, e isso fomentou a ideia de sair do Rio de Janeiro mais rápido ainda, entendeu? Mas você ficou no Rio de Janeiro até quando, mais ou menos? Eu fiquei até setembro. De março a setembro. O pau quebrando todo no Rio. Eu fiz plantões de 12 horas sem conseguir fazer xixi ou tomar água, assim. Eu chegava em casa e eu chorava. O ano passado foi sem... Era três horas de espera numa fila, quatro horas. Assim, em casa, não podendo sair, né? E reclamando da vida. O ano passado, os profissionais de saúde foi algo assim. Sim. Até hoje eu sinto o impacto desse estresse vindo do ano passado, né? Eu considero que a saúde mental, física e emocional de quem trabalhou como linha de frente do Covid, até hoje é muito debilitada, né? Porque a gente não teve espaço ainda para o descanso, entendeu? Na verdade, teve a onda de 2020. Aí chegou ali julho, deu uma afrouxada, veio festa de Natal, Réveillon, virada de 2021. Março veio. Veio março de 2021 e veio arrastando tudo, assim. Foi horrível. Eu já estava em Florianópolis. Aí eu fiz o estágio de adaptação ao serviço militar para ser otorrino no exército de Florianópolis. Março? É, fiz em fevereiro. Quando eu saí do estágio de adaptação ao serviço militar, com expectativa, de novo, de ficar só no otorrino, eu trabalhei só como linha de frente de Covid de novo. Até mais ou menos meado de maio e junho. Então, você pensa. Isso em Floripa? Isso em Floripa. Então, eu fugi, eu falava assim para as pessoas, gente, eu fugi do Rio de Janeiro por causa do Covid. Chegou aqui e eu trabalhei no Covid de novo. Foi frustrante, assim, sabe? Essa adaptação, né? Da parte da especialidade mesmo e tudo mais. Então, assim, o centro cirúrgico em Florianópolis também ficou fechado três meses na segunda onda do Covid, né? Então, assim, minha especialidade ficou fechada seis meses em 2020. Quando reabriu, eu já estava olhando as mudanças para Floripa. Então, eu mudei para Floripa, tive que readaptar, fazer novos amigos, novos contatos de emprego. Eu entrei no exército, quando eu achei que eu ia só para o Torrino, veio outra onda do Covid e eu fiquei, sabe? Então, assim, que horas que eu vou respirar e que não vai, que eu vou conseguir trabalhar na minha área, sabe? Então, doidura. A soma de doideira com loucura. Nossa! Doidura. Mas, e para você? Porque a gente estava falando... Jana, depois fala mais para o microfone. Tá. A gente estava falando que 2020, ele tem que ter um amadurecimento, um crescimento aí das pessoas. Porque causou muitas coisas, né? Quanto positivo... Deixou ser coela, né? Sim, mas quanto positivo, igual a gente falou do marketing digital, que em um ano, bombou, assim, para mais de 10 anos, né? O equivalente. Mas, para quem trabalhou na área da saúde e para muitas pessoas, a gente, infelizmente, teve algumas perdas. E isso está relacionado diretamente com a nossa saúde mental, que não adianta a gente separar o profissional do pessoal. Não consegue, gente. Não consegue. Se você não está bem de forma pessoal, você não consegue dar 100% no seu trabalho. É impossível. Só que, em contrapartida, a gente tinha que trabalhar. O profissional de saúde não tinha... Ah, gente. Assim, a gente não teve muita escolha, né? A não ser as pessoas que já estavam muito afastadas do dia a dia de clínico, geral e emergência, que talvez não voltaram a trabalhar como linha de frente. Mas, no geral, quem era recém-formado, tanto em medicina quanto em qualquer especialidade, só tinham a linha de frente de COVID para trabalhar. Porque, como a Mayara falou, tudo que era eletivo e programado foi suspenso. Ninguém vai fazer uma cirurgia de desvio de septo em plena pandemia, porque todos os profissionais anestesistas, intensivistas, que precisavam de ajudar em pacientes graves, não tinha como ter cirurgia. Precisava daqueles leitos de UTI pós-cirúrgica para paciente de COVID, né? Então, não tinha como. Então, você vê o lado profissional totalmente afetado, o lado pessoal, cansaço extremo, chegando em casa, isso vai afetando família. Aí, não volta para Valadares para ver a família por medo de pegar COVID e tudo mais. Eu acho que eu fiquei sem vir a Valadares de março a junho. Foi quando eu fiz a primeira visita aos meus pais aqui. Os meus pais estavam com COVID em junho, não pegaram de mim, pegaram aqui, né? E eu acho que isso me deu um alívio, né? De certa forma, porque imagina eu vim para cá e... Sabe? Uma loucuragem total. Em setembro, minha avó pega COVID, fica 38 dias na UTI e falece. Minha avó, por parte de mãe. Então, você imagina. Eu vim para cá, acompanhei ela na UTI quando ela piorou e minha família inteira se despediu dela através de uma ligação de vídeo que eu fiz, porque só eu podia entrar na UTI porque eu era médica, né? Ela estava internada aonde? Ela estava internada aqui em Valadares. Então, antes de ser entubada, ainda lúcida, só que com a máscara de VNI para respirar, ainda lúcida. Eu fiz mais de 30 ligações de vídeo para todos os... Todos os filhos, netos e bisnetos para ver ela a última vez e dar tchau. Mas aí você já sabia que isso ia acontecer? Eu sabia que minha avó estava muito grave. Estava com 80% do pulmão acometido, tinha 90 anos. E eu achava muito difícil aquilo ali ser revertido, né? Só se fosse um milagre mesmo de Deus. Só que, de certa forma, ter podido se despedir dela, né? A família deu uma certa paz para eles e para mim, né? Porque muitas famílias perderam os entes queridos sem poder fazer isso que eu pude fazer. Então, eu pude fazer isso por ser profissional de saúde, por ter um CRM, por ter tido a permissão de entrar na UTI, né? Então, realmente foi um momento bem marcante para mim isso, entendeu? E aí, cinco meses depois, o marido dela, que é meu avô, também faleceu de Covid aqui em Valadares. Então, foi bem difícil, assim. Aí mistura tudo, né? Eu conviver com as pessoas ficando grave com Covid, tratando essas pessoas, tratando os vovôs e as vovós de Covid, vendo a família se despedir, dando notícia que vai ter que entubar. E toda notícia de piora de Covid, eu choro. E não é parente meu, mas eu choro porque eu lembro deles, entendeu? É muita situação na época do Covid, porque nós profissionais de saúde, nós sabemos os casos do cliente do paciente, como que vai ser a evolução. É melhor ser leigo. É, nesses casos, sim. Nessas horas, é melhor ser leigo, porque você entende a gravidade e entende que... E, às vezes, as pessoas te perguntam, falam assim, mas, Ana, o fulano tá assim, 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 o que você acha? Você não trave, assim, porque... Você quer ir da esperança, mas, ao mesmo tempo, você quer acalentar, você sabe que, infelizmente, a evolução... Isso quando não é da sua própria família, né? Quando não é da sua própria família. Eu, como profissional de saúde, não sendo a minha família e também sendo a minha família, eu preferi falar sempre o mais próximo da realidade do que gerar expectativas de uma melhora ou de que realmente ia dar, sabe? Porque eu acho que sofre mais, assim, sabe? Eu vi pela minha família. Meu avô tava com... Tava muito bem e ficou muito mal de uma hora pra outra. A gente achou que ele não ia falecer. E eu vi que a minha família sofreu muito mais... Com a nossa esperança. Porque teve mais esperança de ficar bem, sabe? Mas é isso. E aí, quando foi em agosto, a irmã do meu pai também faleceu de Covid. Agosto desse ano, agora. Então, você imagina, né? Não. Foi muita coisa. Foi muita coisa. O Covid foi... Tem todas essas questões envolvidas, né? Mas a gente supera. O Covid me modificou como pessoa e como profissional. Porque hoje eu dou mais valor ao simples e ao que é realmente importante. Que eu acho que é os momentos com a família, os momentos de descanso é muito importante, né? Eu não fico mais naquela loucuragem de trabalho, 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 trabalho. Eu dou valor mais ao meu tempo livre. Faço trilha, tenho contato com a natureza. Além do mais que você foi pra uma cidade, assim. Gente, eu fui pra Florianópolis, fiquei na casa de Jana. Maravilhosa. Não, não tem, assim... Cada cantinho e a natureza é o natural lá mesmo. Sim. Lá é sensacional. Eu aprendi uma coisa, assim, que nós pecamos muito em ter pouco contato com a realidade. O que isso quer dizer? Quantas vezes por ano nós temos contato com mendigos, com asilo, ou então em creches, orfanatos, né? Então, assim, as pessoas, a gente peca muito em não ter esse contato. Por não ter esse contato, a gente se desconecta. E a gente começa a ter um pensamento muito egoísta. De achar que o que importa é só a nossa vida, os nossos princípios, o nosso emprego, o nosso salário. Só que existem outras pessoas que estão precisando. E não quer dizer que por ter pessoas precisando, que você tem obrigação de estar lá. Mas é bom você ter um convívio com a realidade. De saber que tem pessoas que estão precisando. A minha mãe, por exemplo, ela foi pra Paraíba, dois meses atrás, pra poder cuidar da minha avó. Minha avó passou por muitos problemas de saúde e tal, passou por momentos bem graves. Só que ela saiu bem. Só que, nessa permanência da minha avó no hospital, minha mãe estava lá acompanhando. Então, ela viu muitas pessoas que estavam nesse período chegando, indo embora, outras ficando. porque não retornaram pra casa, porque vieram a falecer. E minha mãe disse que, nossa, que experiência que eu tive, que não sei o que, não quero ter isso mais. Eu falei assim, mãe, não queira mais não ter algo assim. É claro que não é agradável. Mas nem tudo na vida tem que ser agradável. Você querer que sua vida seja agradável o tempo inteiro é uma utopia. Não existe isso. Sim, eu me concordo. É o que nós somos humanos, a nossa humanidade, ela tá ligada justamente na gente poder viver em sociedade e poder ter empatia, criar uma ligação com o outro. Se a gente for vetar essa nossa capacidade de olhar pro outro, a gente não serve pra nada aqui. E foi o cerne da questão da campanha do Covid, né? Use máscara, não é por você. É por todos. Use máscara, não por você, é pelo outro. Vacine-se. Não é por um, é por todos, né? Então, eu acho que foi o ano da empatia. Você perguntou, né? O que que te modificou? Eu acho que, de certa forma, se você ou você não tivesse sido impactado de uma forma como o crescimento espiritual e humano, realmente a gente não entendeu muita coisa sobre a pandemia. Por que que a pandemia aconteceu? Eu acho que é pra gente voltar a ser mais humano, entendeu? Olhar pra dentro, olhar pro lado, ver quem tá precisando, entendeu? É ser mais empático com a situação alheia, é se preocupar com o todo, deixar de ser menos egoístas, né? Da gente viver a nossa vida só ali naquele nosso mundinho e saber que é muito maior, né? As pessoas precisaram de ajuda financeira, de cesta básica. Tem gente que não tem o mínimo e a gente ainda tá em crise, tem gente que ainda necessita de ajuda, né? De ajuda pra comer, de ajuda pra sobreviver. Então, até hoje, a gente ainda tá tendo a oportunidade de olhar pra isso e aprender. Eu acho que até hoje o Covid não acabou e nem o pós-Covid, né? Então, a gente, eu acho que a gente tem que crescer como pessoas mesmo, né? E o pós-Covid, ele deixou muitas sequelas, principalmente na questão de saúde mental. Porque, assim, a gente reestruturar toda uma sociedade, porque, gente, se a gente for parar pra pensar, que louco! Ontem eu tava vendo mesmo a questão de um podcast e falei assim, cara, que bom que as coisas evoluíram. Mas a evolução, a globalização, ela tem um peso. Por quê? Se fosse antigamente, por exemplo, o Covid não tinha chegado pro Brasil. Ele não tinha chegado em outros países. Hoje, a agilidade, né? Essa questão da globalização... E ao mesmo tempo não teria uma vacina tão rápida. Você tá entendendo? Bom, o vírus pulou pra cá porque a gente viaja de um lado pro outro. E uma coisa que vocês falaram no primeiro episódio e que hoje... Você assistiu? E que hoje... É claro, gente, vai. Segundo episódio é comigo e é lógico que eu ia assistir pra saber entender qual é que é desses dois, né? Estão escorados mesmo. Uma coisa que veio pra ficar, que é essa coisa da integração, da internet, o conhecimento agora é pra todo mundo. Os médicos estão na rede, entendeu? Compartilhando conhecimento. Hoje, o conhecimento é compartilhado, né? Verdade. Só não sabe quem não quer, quem tá fechado ali naquele mundo. Eu acho que a internet trouxe malefício também, trouxe. Mas a gente tem que saber equilibrar, né? O caminho do meio é sempre o melhor caminho, né? Então, hoje as notícias estão aí, a informação tá aí, a escola tá híbrida, tá online, tá presencial. E a gente tem que se adaptar a esse novo formato. Os cursos, as pós-graduações hoje... Você acha que vai voltar o que era antigamente? Ter que ir lá pro Rio de Janeiro pra assistir aula sentado, olhando o professor? Não vai, gente. Vai ser você de casa vendo online, entendeu? Então, assim, a gente vai se adaptando e eu acho que a gente tem que filtrar o melhor desse mundo digital, né? Que o Covid veio pra acelerar a revolução, né? Digital. Então, a gente ia passar mais lentamente por isso. O Covid veio e antecipou. Se levou tudo. Ela meio que foi instinto mesmo do nosso cotidiano. Por quê? Antigamente, quando eu era novo e eu tinha saudade dos meus parentes de Brasília, por exemplo, o que eu podia fazer pra poder matar a saudade era ligar, ouvir a voz. Agora, eu tô com saudade da minha tia. Você pega e liga a chamada de vídeo. Oi, tia. Tudo bem? Não sei o quê. E conversa com todo mundo, entendeu? Tanto é que a palavra saudade, ela nem existe em inglês. Não, ela é brasileira. Pois é, então assim, é uma coisa assim, é lógico, a gente quer estar próximo, né? Quer sentir a pessoa e tudo mais. Só que assim, virou uma coisa muito mais, sei lá, muito menor do que era antigamente. Seu caso, por exemplo, você tá em Floripa, quando você quer conversar com seus pais, você liga a chamada de vídeo. Não, é a mesma coisa de estar aqui, óbvio. Mas assim, já ameniza bastante. É, facilitou, né? Por exemplo, a minha família não podia visitar a minha avó. Todo mundo viu ela, mesmo lúcida, mesmo e tudo mais, por vídeo, entendeu? Então, isso revolucionou também, né? Teve os robôs que faziam ligações de vídeo das pessoas que estavam internadas. Ah, é, tinha isso? Isso, em São Paulo, né? Claro, nos grandes hospitais. Mas nos hospitais aqui de Valadares também tinham os técnicos de enfermagem que tinham o tablet e faziam as ligações de vídeo do paciente que ainda estava lúcido com a família, né? Então, assim, aí a gente vê, né? O quão importante é a gente estar perto de quem a gente ama, valorizar o mínimo de tempo. Ah, abraça enquanto é tempo, ama enquanto é tempo, fale que ama enquanto você está presente, entendeu? Isso tudo ficou um pouco aflorado, né? E sim, a internet veio para facilitar. A gente tem que tirar o melhor do mundo digital, né? Então, eu acho que isso também é crescimento pós-pandemia, né? Com certeza. É. Vai, pode popular? Fica à vontade, viu? Ah, obrigada. Aqui eu vou deixar. Não, é porque... Seguinte, desse tempo, eu não, não... Realmente, eu não lembro. Quando assim, igual você pontuou, é daqui de Valadares, sempre teve tudo na mão, esse contexto, aí Janaína despenca dentro do exército. Ó, isso foi doideira demais. É, tipo, cara, um dia eu vejo Janaína se informando. Gente, Janaína, tá aí uma coisa que eu não me imaginava. Como assim? Não, mas ela tá assim, Janaína, eu tô no exército. Eu falei assim, tá tanto antifúcio. Segundo tenente, Janaína. Hã? Sinti... Ó, até, até para o meio aqui. Tá, mas e aí, por quê? Eu nem tô com minha carteira aqui, hein? Por quê? Nossa, vai que ela quer me revistar. Bom, o exército realmente foi inesperado, assim, na verdade. Nossa, foi pra você. Imagina pra que convive. Eu fiz residência no hospital militar, né? Mas eu era civil lá no hospital central da aeronáutica. E a carreira militar pra médico, ela é, assim, meio que uma oportunidade. O exército, ele chama as pessoas pra se voluntariar, pra servir. Porque ele tá precisando, sei lá, de técnico de enfermagem. Ele tava precisando de otorrino pra Florianópolis. Então, quando eu abri o edital e vi que tinha vaga pra minha especialidade, eu tinha acabado de mudar pra Florianópolis, eu vi uma oportunidade de emprego. Entendeu? Eu não tinha... Não foi nada de sonho, assim, ah, querida. Eu não tinha sonho, não, nada disso. Então, foi uma oportunidade. Tem as pessoas que têm sonho de seguir carreira militar e tudo mais. Acho muito legal e tudo mais. Mas foi uma oportunidade mesmo. Uma oportunidade que me surpreendeu positivamente no sentido de ter entrado numa nova cidade. Hoje eu trabalhei em equipe. Eu fiz amizades através do exército e tudo mais. Mas o estágio de adaptação ao serviço militar foi loucuragem, né? Foi quanto tempo? Deitado na lama. Ah, não. Fuzil. Atirei de bereta. O quê? Não, conta... Não. Conta detalhe. Eu estou achando que você está andando só com um jalequinho e tal. Não, eu ando fardada. É o seguinte. A gente é médico, mas a gente tem que meio que aprender a ser militar, né? Então, a gente tem lá 45 dias de estágio de adaptação ao serviço, que se chama EAS. Então, a gente vai lá para o batalhão, recruta, tudo mais. A gente faz educação física todo dia. A gente aprende tudo do militarismo. Então, agora eu vou fazer uma comparação agora. Todas as fardas. Pode ser brilhante ou pode ser uma bosta. Todas as fardas. A gente aprende a montar e desmontar um fuzil. Eu montava e desmontava uma pistola em 15 segundos. A gente competia lá e tudo mais. A gente faz o TAT, que é o teste de aptidão de tiro. E doibira. Eu não sabe o que não. Então, a gente andava algumas vezes com fuzil, mas a gente não atirou de fuzil, porque oficial não atira de fuzil. Quem atira de fuzil é sargento, né? Então, quem fez o TAT de fuzil era quem estava no curso para sargento. Oficial atira de bereta. Então, o nosso TAT era 10 tiros de bereta. Mas, gente, essa parte do tiro, eu não curti. Eu não curto arma. Aquele trem é um barulho insuportável na orelha. Eu dava um tiro. Estou rindo. Eu dava um tiro. Eu tremi igual a vara verde. Eu chorava. E, tipo assim, dos 10 tiros que eu atirei, eu acertei 5. Mas mesmo assim... E, assim, o instrutor do tiro falou assim, você deu uma fechada de olho aqui, né? Porque é um tiro aqui, o outro lá. Eu falei assim, não. Eu fiquei lá mirando e tal. Não, eu queria acertar um elefante. É porque foi um na cabeça e o outro no rabo. Exatamente. Ele falou assim, não. Você deve ter assim, ah, vou fechar o olho aqui e vou atirar. Porque é muito difícil. Para mim foi difícil. Estou até nervosa. Eu chego até a tremer de novo. Eu achei difícil. Eu achei... Gera muito um ataque cardíaco, uma tremedeira lá. Parecia... Eu lembrei muito quando eu tirei carteira de motorista, que eu tremi assim, ó. Minha perna batia no volante e na embreagem. Batia no volante e na embreagem. Mas isso era tipo, fazia parte do teste? Ou era depois que já tinha sido aprovado e tudo mais? Não, fazia... O teste... Não, por exemplo, o teste físico. Você teve que fazer? Tentinho. Correr tanto, né? É doze... Em doze minutos eu tinha que correr 2,4 quilômetros. Em doze minutos. Em doze minutos. Eu corri 2,2, né? Aí você tem a pontuação. Eco, que é excelente, muito bom. Bom e insuficiente. Eu fiquei no MB, por causa da corrida. Eu faltou 200 metros pra correr na... Excelente. Aí eu fiz flexão, fiz abdominal e mulher não faz barra. Não faz. Até que tentaram fazer barra, mas eu fiquei pendurada. Fiquei pendurada naquela barra lá e tem até uma foto minha assim. Esguelosa. Horrorosa a foto. Mas mulher não faz barra no exército, né? Nenhuma força armada, na verdade. Mas a gente fez. Fazia TFM, que é treinamento de força, né? E teve TAF e teve TAT, que é o teste de prisão de tiro. Então a gente teve aulinha de tiro pra depois atirar, entendeu? Entendi. Então aí você passou tudo de primeira e foi isso mesmo. É, eu consegui passar, né? Eu acertei cinco dos dez armamentos lá, né? Não fala bala, né? Não pode falar bala. Esqueci o trem, o nome do trem lá. Esqueci. Munição. Munição, é. Enfim, a gente vai aprendendo lá os negócios lá. Aí passei, passei. Aí no final do estágio você faz um tempo de simulação de guerra, né? Daí eles botam a gente pra fazer uma mochila de soldado com cantil, marmita. Eles simulam a gente numa guerra. Então você imagina um bando de mulher. Nós éramos 15 mulheres, passando por todo tipo de perrengue que você imaginar. A gente caminhou oito quilômetros com um fuzil, que na verdade não era um fuzil, era um pau de fogo, porque ele era de madeira, né? Fizemos a marcha... Mas com o peso igual. É, fizemos a marcha de oito quilômetros, aí simulou primeiros socorros, como ajudar, como carregar o companheiro ferido na guerra, aí rastejava lá na grama com o cara pendurado no pescoço, carregava no colo... É por isso que eu digo, todo mundo tinha que fazer crossfit, porque você não ia passar Eu tentei fazer crossfit, minha filha, mas o trem do exército lá é pior que crossfit. Não, imagino que tem você, até porque é tudo de uma vez. Aí tu chega na parte final, aí eles montam uma pista, botam uma música lá de rock pesado, aí simula as bombas caindo, aí você tem que cair no chão, rola, porque tá vindo a bomba, aí tem que rolar antes da bomba explodir. Eu era zero meia, pra completar, eu era zero meia, então pensa, todo mundo ficou me zoando por causa daquele filme, né, do Tropa de Elite. Vai, zero meia, tá errado, zero meia, é pra rolar na hora que o negócio cai e não pra deitar no chão. Aí tu vai lá, desce o morro, cheio de pedra, rola no chão, ajoelha no chão, aí desce na ribanceira, aí quando você olha, tem uma lama pra deitar. Puta, aí... Ops, corta, corta, corta a palavrão. Não, solta a palavrão aqui. Aí, deitei na lama, galera, fardada, que, ó, cheio de lama, meu Deus do céu, farpa entrando, tentando não comer lama, porque veio lama até aqui, assim, e o arame farpado aqui em cima, né, e a gente de capacete. Isso é muito engraçado, porque tá, Janaína, tipo assim, nossa, eu passei por tudo isso, não sei o que, na cabeça minha, da Mayara tá assim, veio o quê? Ah, eu tenho certeza que vocês estão pensando nisso, né? É que é verdade. Aí depois tinha um barranco pra você subir no barranco molhado na corda, assim, e você chega de lama. Cara, eu sou apaixonada. Aí depois você sobe no barranco, aí se joga no chão, dá um giro, pega a arma de chumbinho e dá um tiro no inimigo e acaba o campo, né? Tipo... Acabou, quem me ouve? Porque, assim, eu tenho algumas amigas que são militares e, cara, a gente sabe que é uma profissão mais voltada para o sexo masculino, mas mulher... É sensacional, cara. A gente deu show lá. Não, é a questão da adaptação. Sim, a gente deu show de liderança, então, quando a gente era escolhido pra ser xerife do grupamento, que você tem que botar a tropa em ordem, dar voz de comando, a mulherada era muito melhor que os homens. E a gente não ficou pra trás em nada. Todos os exercícios, passamos a noite acordada, montando acampamento, simulando o que estava na selva, então tinha que montar o seu próprio abrigo, fazer o seu próprio fogo. Você comeu comida no chão? Não, mas a gente comeu a ração do exército, né? A gente tinha lá uma... A gente simulou tudo que um soldado passa em guerra, né? Aí tem uma foto minha muito engraçada, assim, sentada, toda camuflada, tinta preta e verde na cara de óculos, porque eu sou mil... Toda morta, toda suja, assim, comendo um biscoitinho creme crack, assim, olhando pra cima, assim, não aguento mais o que eu vim fazer aqui, né? Depois eu mostro a foto pra vocês. A gente quer, a gente quer. Mas aqui... Mas foi um período bom, foi diferente. Mais uma experiência. Não, demais. Só que uma coisa que realmente eu vejo de fora, eu acho que o militar, a questão de você passar pelo processo do militarismo, esse curso, por exemplo, ele traz mais disciplina, mais, assim, postura, mais a questão, porque eu acho que você tem que passar por esse processo, porque você tem um entendimento, principalmente do Exército. É, porque se você, assim, se você não tiver esse período de adaptação, se você não aprender, você começa a fazer muita coisa meio que errada e que não pode, né? Pô, tá lá o tenente coronel passando do seu lado e você lá é só um aspira. Não, você tem que parar, prestar continência. Então, é lá que você aprende tudo isso, essa questão da disciplina, essa questão do respeito, então você aprende ali naquele período, porque, assim, ó, os meninos que são instrutores, que ensinam a gente a ser milico, eles eram mais jovens que eu, só que eles já eram tenentes, então eu tinha que prestar continência, eu tinha que falar sim senhor, não senhor, não podia chamar de eu, nem de você, era sempre senhor, senhor pra isso, tu vai aprendendo lá e tudo mais, então eu acho que, sim, modifica tudo que você faz, é questão de horário, a gente aprende, assim, a respeitar o horário pra tudo, cinco minutos pra ir no banheiro, entendeu? Então, assim, você não pode fazer as coisas aleatórias, assim, igual a gente faz no mundo civil, né? Faz o que quer. Você mudou de opinião em relação a armas? É, no sentido de, do mundo civil, não, não, porque é uma opinião pessoal minha, né? Então, assim, eu acho que... Não, mas você é dela mesmo. Não, eu acho que não... Não interfere. É uma falsa segurança, né? Eu acho que quanto mais a gente dá poder de andar e ter uma arma, mais a gente pode impulsionar a ter mais violência, e violência não, não resolve com violência, sabe? Então, então, meu posicionamento, ele, ele sempre foi exatamente igual o seu. Sim. Só que aí, a partir desse ano, se você assistiu o podcast, a gente comentou brevemente sobre isso, né? O primeiro episódio. É, só que eu estou começando a voltar atrás em relação a isso. Uhum. Por qual motivo? Eu não sou um cara violento, nem de longe eu sou um cara violento, sou bem tranquilo. Só que você tem que pensar nas consequências maiores. Eu estou só acompanhando o raciocínio, né? Pensando nas consequências, tipo assim, estou com minha família e um cara me abordou dentro do carro, e a vida da minha família está em risco, sabe? Tipo assim, algo muito extremo. Pode ser que você passe a vida inteira e isso não aconteça. Você nunca precise tomar alguma decisão, ou nunca precise ser exposto a esse tipo de coisa. Mas, existe a possibilidade. E caso isso aconteça, aí o que acontece? Até então, eu era do cara, não, leva o carro, leva tudo e tal, né? E a gente fica aqui, a gente conquista nossas coisas de novo. Só que, não são apenas coisas monetárias. E se quiser fazer alguma coisa de mal pra minha esposa, pra minha filha? Você fica no IC, né? Você não tem controle da situação. Claro, a gente nunca vai ter. E se ele não fosse reagir atirando, só que ele vai reagir se você atirar nele? Claro. Por isso que, tipo assim, ainda eu sou muito leigo, porque eu nunca fiz nenhum tipo de treinamento, nunca dei um tiro, nunca peguei numa arma. Eu não sei ainda, eu não tenho opinião formada sobre isso. Só que aí eu ouvi uma frase, que é a seguinte, eu tenho uma arma, não é pra poder atingir quem tá na minha frente. É pra proteger quem tá atrás de mim. E depois que eu ouvi essa frase, ela mudou completamente minha percepção, porque eu não quero matar ninguém, eu não quero atingir ninguém, eu não tenho prazer por isso, eu não faço questão, tomara que eu nunca precise fazer isso. Só que, na lei da sobrevivência, a escolha, ela é muito óbvia. Eu prefiro a vida da minha esposa ou de uma pessoa que eu... Entendeu? Sim, mas eu acho que a humanidade, ela precisa evoluir, não no sentido da segurança de você proteger a sua família, e sim no sentido da gente educar as pessoas, as crianças, a estarem vivendo em comunidade e se respeitando, entendeu? Concordo plenamente, só que a gente não tá nesse estado ainda. Sim, mas então a gente também entende que eu, Janaína, não tô falando aí de quem define as leis, mas eu acho que a gente regride dando a posse, entendeu? Porque, assim, se a gente não tá dando a educação, por que que a gente vai dar arma? A gente deveria tá investindo em educação, a gente tem que investir na base, e isso é o problema da sociedade de tudo, não é só do armamento da população, não, é de tudo. É a questão de... Não tem educação, lá na frente você não vai poder cobrar, entendeu? A gente tem que investir na base. Porque, infelizmente, o contexto que a gente tá agora é o seguinte, a gente tá numa situação e a gente tenta adequar, tenta fazer alguma coisa pra tentar compensar aquilo. E eu acredito muito no que você falou. Eu acho que a chave do negócio... Não, eu também concordo, eu também concordo. É a situação da educação. Gente, a questão não é você respeitar X, Y, Z. É você respeitar pessoas. Sim. Porque pessoas precisam de pessoas. E a gente tem que saber respeitar, né? Tem empatia, tem ter essa situação e... Só que tem um negócio que é o seguinte, tem atitudes que elas são corretivas e tem atitudes que são preventivas. O preventivo é justamente ensinar, né? Da educação, enfim, preparar. Vou dar pra fazer um comparativo com você criar seu filho, por exemplo. A gente não quer bater no filho. A gente não quer dar uma palmadinha no filho. A gente não quer fazer isso. A gente prepara todo, ensina e tudo mais, da educação. Essa é a prevenção. Agora, existe o extremo que é o corretivo, que é justamente você dar uma palmada. Não é o que o pai quer, não é o que o pai deseja. Então, assim, a arma, né, a defesa, ela não é uma coisa assim, tipo assim, eu quero porque eu acredito que ela é a solução das coisas. Não, eu não acredito nisso. Só que, por exemplo, tô pensando na minha esposa. Ela é baixinha, toda curtinha, toda magrinha e tal, não sei o quê. Então, assim, um cara de 70 quilos chega assim e vai e pega no braço dela. Acabou. Não tem mais o que ela possa fazer. Sim, eu entendi o seu tipo de pensamento. Mas se a gente não, se você confia, se a sociedade, o governo, quem faz as leis, confia na educação que dá para as crianças, ele não precisaria de punir e nem de corrigir. O problema é que não confia, é que não existe essa estrutura. O problema é estrutural. Concordo. Então, essa questão é a questão estrutural e que ela só vai conseguir ser corrigida na base. Concordo, concordo. Então, e isso não é só para arma, isso é para tudo. Sim. É para o bullying, é para o preconceito racial, para o preconceito, para a homofobia, para tudo, entendeu? Por que não respeitar uma pessoa porque ela é homoafetiva? Não tem motivo, entendeu? Não, concordo com você. É respeito, respeito. Pessoas respeitam pessoas. Não importa se ela é preta, branca, amarela, ruiva, entendeu? Então, assim, é um problema estrutural e eu acho que a questão é muito maior, entendeu? Estâncias assim. Não, eu concordo plenamente. Eu não discordei de nada que você disse. Eu só pus, tipo assim, mais um ponto. Só que até chegar nesse momento, a Janaína, a Mayara estão expostas. Não que eu não esteja, mas é porque, como eu disse já anteriormente, né? A violência sempre vai preferir a mulher. Sempre. E esse é outro problema. É demais. Estrutural também. Por que sempre vai preferir a mulher, né? Sabe? Então, assim, eu não gosto de falar que a gente é o sexo frágil, né? O mundo e o futuro é feminino, tá? Então, na verdade, a questão de fragilidade, tipo assim, defesa, eu não tenho força de soco que um homem tem, ok, entendeu? Mas, na verdade, se existisse respeito entre pessoas, não precisaria de me preocupar de eu andar na rua sozinha, de short, de saia, de vestido, com medo de que alguém me aborde e que me abuse de mim. Se tivesse isso, entendeu? Só que a gente, mulher, a gente ainda se adapta ao mundo que não tem esse respeito. Então, pra gente não sofrer qualquer coisa do mal, vamos dizer assim, a gente evita certas situações, entendeu? Então, a gente ainda se adapta ao patriarcado e ao mundo machista, entendeu? Então, assim, só que as coisas estão mudando, entendeu? A gente tá educando as pessoas pra isso. E eu não gosto de radicalismo, nem de feminismo, nem de machismo. Eu, Janaína, gosto do caminho do meio, do caminho do respeito, do caminho do equilíbrio, das duas partes conversarem e se entenderem, sabe? Eu acho que esse é o caminho pra crescimento interpessoal de pessoas e de humanidade, sociedade, é isso, entendeu? O radicalismo, ele nunca é bem, né? Quem ouviu, eu tava lendo ontem, eu tava fazendo um curso ontem, né? Tava gravando o curso. E aí, tem uma frase de um livro que eu tava lendo lá, que é o seguinte, onde todos pensam igual, ninguém pensa muito. Ou seja, quando você tá numa bolha tão grande e que você não consegue furar essa bolha, quer dizer que essas pessoas que estão ali dentro, elas não tão raciocinando, assim, por vontade própria. Elas simplesmente tão pensando numa nada, sabe? Então, assim, e é pra qualquer lado. Seja pro canto esquerdo, pro canto direito ou para o meio. Se todo mundo também estivesse no meio, você começa a não argumentar as possibilidades do contrário. Sim, vai sempre existir o oposto, né, gente? E a gente vai tentar sempre encontrar o melhor caminho, né? Mas assim, Jana, uma pessoa médica, farmacêutica, que não tem medo do novo, completamente resiliente. Até tava, ó, mandei um áudio pra ela essa quinta, sexta-feira, falando... Você sabe do meu carinho por você? Você é uma pessoa que me ajudou, assim, demais. Ah, você vai chorar agora. Ah, eu já chorei no áudio, velho. Porque Janaína, quando eu fui fazer MBA, eu fui cogitando, né? Pra onde que eu vou? Foi quando a gente esteve lá. É, não, eu vou pro BH. Na hora que eu mando, me disseram, ô Jana, o que você acha do eu ir pro Rio de Janeiro? Não, você pode vir. Então, assim, é uma pessoa que me acolheu na sua casa. Você fez tudo, né? Que fez. A nossa amizade começou no cursinho. Eu te acho uma pessoa sensacional. Não é porque é minha amiga, mas você é extremamente resiliente. Quando, igual, quando você fala, chega a terapiar. Quando você fala, quando você tinha 15 anos, aqui, vó, você era uma filhinha de papai. E tudo, você não teve medo nenhum. Filhinha de papai, quando eu falo assim, tem todo aquele cuidado. Meu pai fez eu passar pano de chão na farmácia por dois anos. Sou filhinha de papai. Me pagava 300 reais. Fazia entrega de remédio de bicicleta. Agora vai começar aquela competição de quem sofreu mais. Eu não recebia salário do meu pai, nem pagava nada. Eu te acho uma mulher extremamente foda. Ter saído daqui de Valdades e ir para o Rio de Janeiro, depois ido para Florianópolis. E ter passado por tantas situações complicadas. Eu vou te falar, eu saí da minha casa aqui no bairro do lado, vim para cá e eu já achei um master. E você vai para dois estados. E o que você quer mais alcançar? O que você pretende? Assim, além de profissional, pessoal, qual que é, nessa instância que nós estamos pós pandemia, o que você tira de bom, o que você ainda almeja, qual a expectativa que você tem da questão de vida, né? A pergunta durou três minutos. Logo, sua resposta tem que dar até uns nove. É, e é uma pergunta complexa, né? Porque eu acho que falar de futuro nem sempre é fácil, né? Nossa, ainda mais pós-pandemia. Porque, na verdade, eu, atualmente, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, eu penso no futuro, eu penso tanto no futuro que eu sofro no presente, né? Mas eu estou aprendendo a deixar um pouco mais a vida me levar. É tanto que eu mudei para Florianópolis nesse flow, né? Tipo, se eu tivesse, se minha vida fosse um mais um é igual a dois, talvez eu já teria desembarcado aqui em Valadares, né? Porque é sempre, passei 11 anos falando isso, né? Que eu ia voltar para a minha cidade. Mas, é... Volto, deixa eu lembrar da... Primeiro, agradecer por todas as palavras belíssimas, né? Que você falou de mim. Também te acho essa pessoa foda, você pode ter certeza disso, tá? Porque você corre atrás dos seus sonhos. Acho que todas as pessoas que correm atrás dos seus sonhos, as pessoas têm que se achar também, assim, fodas, né? Para dizer assim. E você também corre atrás dos seus sonhos, né? Eu principalmente, eu sou foda pra caramba, você está me ouvindo. E, assim, me lembrou muito a questão, assim, essa questão de você se sentir acolhida por mim, é que eu acho que hoje o mundo e a sociedade, a gente tem que começar na política do ganha-ganha, né? Ganha vocês e ganha eu. E parar do ganha-perde, né? Então, hoje, se eu impulsiono um amigo no projeto dele, na carreira, na faculdade, no podcast, no YouTube, no Instagram, você está impulsionando pessoa. E uma pessoa que você já conhece, que você já convive, que você confia, né? A gente tem que apoiar as outras pessoas. O que vai ganhar a pessoa e vai ganhar eu. Mas isso nem sempre... Eu sei que nem sempre acontece. Hoje, as maiores organizações e tudo mais, ainda é a política do ganha-perde. É os grandes empresários exigindo dos funcionários uma produtividade para eles continuarem ganhando. E a pessoa nem sempre está ganhando ali o que ela merecia, né? O mundo ainda é ganha-perde, né? Acho que a Maíra estava querendo dizer em relação ao apoio dos mais próximos. É, dos mais próximos. Nem sempre incentivo. Sim, então... Na verdade, na maioria das vezes, não é dos mais próximos. Talvez essa questão de eu apoiar venha de casa, porque os meus pais me apoiaram em tudo, né? Eu virar para o meu pai e falar Ó, não vou fazer mais farmácia, quero fazer medicina. Aí vou fazer medicina, vou fazer o torrino. Perrengue, passando, residência ganha mal, trabalha muito. E sempre falou tudo ok. Vai, só vai, vai. Pai, vou para Floripa. Ai, meu Deus, já nem vou para Florianópolis. Foi lá no Rio de Janeiro conversar comigo para entender quais eram os meus planos e tudo mais. Então, acho que isso veio de casa. Meu pai veio da pobreza. Meu pai engraxava o sapato e vendia limão na feira, entendeu? Se ele não tivesse apoio dos mais próximos, ele não teria, não estaria onde ele está, entendeu? Ele teve a primeira farmácia porque o sogro dele apoiou ele, entendeu? Então, eu acho que isso vem de casa. Vem da criação, sabe? É sensacional. Você quer apoio de quem? Porque, às vezes, você fica meio assim, é insegurança, né? Isso traz, isso é normal. Só que a gente traz um negócio, tipo assim, que é o aspecto da sensibilidade, que eu gosto de falar muito. Por exemplo, eu não recebi o apoio dos meus pais que eu queria. Ponto. É a minha percepção. Só que não quer dizer que eles não me apoiaram. Eles me apoiaram o tempo inteiro, tá? A forma deles. Existe uma, existe... Não sei se vocês já ouviram falar em... Nas cinco leis do amor, né? As cinco linguagens? As cinco linguagens do amor. Porque quem estuda constelação familiar sabe, né? A gente tem várias formas de amar, né? A gente tem os pais que ajudam a financiar os sonhos dos filhos, isso é uma forma de amar. E nem sempre eles estão ali falando, eu te amo o tempo inteiro, abraçando, beijando, mas tá ali te impulsionando. Então, assim, os pais, eles entregam o que eles podem, de acordo com a criação que eles tiveram. Quando você olha pra isso que eu acabei de te falar, e olha pra sua ancestralidade, e olha tudo o que seus pais te entregaram, eles te entregaram o que eles tinham. Você não pode exigir deles um entendimento que eles não têm, porque eles não tiveram na criação deles. Outra época, outro contexto. Não, quando a gente olha assim, aí a gente enxerga com mais amorosidade o que os nossos pais fazem por nós, os nãos que a gente toma também. Então, é assim, nós somos uma outra geração, a gente pensa diferente, a velocidade de pensamentos é diferente. Então, hoje, se eu falar pro meu pai, nossa, eu vou desistir do autorrino, e vou fazer outra subespecialidade, ele vai chegar, vai sentar e vai ouvir, talvez ele vai estudar sobre aquilo ali, pra entender qual, por que que eu tô tomando aquele caminho ali, entendeu? Pra poder entregar, pra poder apoiar, entendeu? E que bom que o seu pai ainda tenha a condição de entender. Porque, por exemplo, eu explico pro meu pai, e meu pai não entende. E é muito mais difícil você apoia alguém que você não entende o que que é. E meu pai, diversas vezes, já virou pra mim e falou assim, meu filho, olha, eu não sei do que se trata isso que você tá fazendo. só que eu tô com você. Você já pensou que se na hora que você começar a ganhar bastante dinheiro com essa escolha sua, o seu pai vai entender? Talvez a forma dele entender o que você escolheu vai ser quando você for começar a ganhar dinheiro com isso. E ter resultados. Entendeu? Resultado cala qualquer coisa. Então, não é nem uma questão de calar, é uma questão que o mundo hoje, capitalista, ele é braseado na produtividade. Então, se você tá ali, investindo em microfone, em luz, e você não tá produzindo... Alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Eles tão pensando que você tá errada. Não importa se você tá fazendo, porque você ama aquilo, entendeu? Então, quando você pensa em futuro, igual ela perguntou, o que você pensa pro futuro? Eu tenho certeza que hoje o que você tá construindo é pensando no futuro. Você já enxergou que o mundo é digital. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Seu pai, ele te entrega o que ele pode. Entendeu? Com certeza. E você vai criar sua filha, e vai entregar pra ela o que você pode. E quando ela estiver com a sua idade, ela também vai ter as dificuldades. Entendeu? Porque naquele momento, a gente não entende. Aí, quando você passa, né, anos e anos, e vem a maturidade, cara, você entende. Só que esse é um ponto muito foda, porque não... Não é todo mundo, não. A maioria das pessoas não consegue entender essa profundidade. Não consegue. Mas é porque... Ela simplesmente taca pedra e pronto. Mas, na verdade, o que a gente tem que aprender e começar a ficar tranquilo é que o entendimento é quando a gente se autoconhece. E aí, a gente não precisa da afirmação ou da aprovação de outros. E eu acho sinceramente... Então, o caminho do autoconhecimento é o caminho da felicidade. A sua felicidade não vai se basear no que as outras pessoas acham que você deveria estar fazendo. E sim, se você está alinhado com o seu propósito de vida. Aconteceu um episódio... Entendeu? Aconteceu um episódio comigo, com a minha sogra, né, minha esposa. É o seguinte... Eu tinha acabado de pedir ela em casamento. E aí, ela foi e ligou de chamada de vídeo. E aí, ela chorando muito. Minha sogra chorando muito com o pedido que eu fiz e tudo mais. E ela começou a me agradecer. Tipo assim, ela deixou de lado a filha dela que estava do meu lado e começou a me agradecer. Falei assim, olha, Eva, depois que você entrou nas nossas vidas, eu comecei a, de fato, entender a minha filha. Porque até então eu não entendia. Eu não sabia porque ela era desse jeito. E aí, você me fez enxergar um outro lado da minha filha. Só que, infelizmente, esse momento chegou no momento em que ela está saindo de casa. Só que, mesmo assim, eu sou muito grato a você por ter um momento de ter percebido. E a minha esposa é da mesma forma. Ela começou... A Kate começou a olhar para a mãe dela e começar a entender por que a mãe dela reclama de determinadas coisas. Por que ela fala de determinadas coisas. Principalmente a mãe. E ela só entendeu quando ela começou a se autoconhecer. E outra coisa, você sair de casa, cara, é muito complicado. Não foi fácil. A minha saída de casa não foi fácil. Minha mãe espera até hoje que eu volte. Não, não é pesado. Só que, quando você se conhece, você começa a perceber algumas coisas que você pode melhorar o seu relacionamento com o outro. Principalmente com a sua base. Sua base efetiva. Você começa a entender por que sua mãe estava fazendo aquilo. O que aconteceu? Então, você, visando o seu interior, você começa a se posicionar completamente diferente. Eu acho que a gente tem uma percepção falsa de sucesso. A sociedade como um todo. Porque, assim, você talvez possa não estar tendo um sucesso financeiro que ainda você almejou. Ou que você botou lá na cabeça que era sucesso para você. Mas sucesso é você estar alinhado com o seu propósito e trabalhar para isso. Hoje em dia, os médicos que trabalham em prol do dinheiro são pessoas infelizes. Tá? Então, por que que a Janaína fez medicina? Por que que a Janaína do Rio foi para Florianópolis e é mineira e poderia estar em Valadares? Eu, assim, me considero uma pessoa ainda em mutação. Eu ainda estou em mudança, em transformação e entendendo o meu propósito. Graças a Deus. Então, assim, o meu propósito como médica agora não tem especialidade é trabalhar com pessoas, é ajudar nos processos das pessoas. Então, eu não estou ali para curar um motite externo. Quer dizer, eu estou. Mas eu estou ali para tocar na vida das pessoas. As pessoas me conhecem e eu já prescrevi livro para as pessoas. Eu já dei o telefone da minha psicóloga para as pessoas. Eu já abracei pessoas. Então, a gente, você tem que entender o seu propósito. Então, o sucesso é você trabalhar com o que você ama e o que te dá felicidade. E nem sempre vai estar alinhado com a sua conta bancária. O que importa é você estar feliz. E outra coisa, os pais só se sentem livres, vamos dizer assim, eu fiz o meu trabalho, entendeu? Eu fiz o meu trabalho como pai, não é pelo tanto de dinheiro que você vai ganhar na vida, não. É se ele ver que você está feliz e alinhado com o seu propósito. Verdade. Entendeu? Por isso que seu pai fala assim, eu vou te apoiar se você estiver feliz. Hoje eu ligo para o meu pai e falo assim, eu estou pensando em fazer isso e isso. A primeira frase dele, o importante é você estar feliz. Não importa o que você estiver fazendo. Genaína, agora uma dúvida que eu tenho que provavelmente vai ser um corte muito importante, né? Então, né? Vou caprichar agora. Corte. Medicina é vocação ou qualquer pessoa pode se tornar médica? Eu acho que é vocação, mas se você não tem e está querendo fazer, eu acho que você pode encontrar, porque é uma área tão vasta de subespecialidades, tem como você fazer medicina e depois você está em gestão. Gestão médica, entendeu? Então, assim, você pode fazer, entendeu? E se encontrar dentro da faculdade. É só ter direcionamento, sabe? Do que você quer fazer. mas se você quer lidar com pessoas, você tem que ter vocação, você tem que ter sensibilidade e empatia para aquilo ali que você está fazendo. Porque, querendo ou não, a medicina ainda é uma área, assim, muito superestimada pela sociedade como um todo. Como a gente coloca... A sociedade põe a medicina, tipo assim, num pedestal mesmo, como se fosse uma... quase uma profissão dos deuses, assim. Então, assim, e essa vontade, até pressão familiar, faz com que as pessoas às vezes procurem medicina e às vezes ainda nem tem vocação para isso. Sim, eu concordo com você e eu acho supererrado isso, até porque é uma profissão muito estressante e que diminui muito a qualidade de vida e saúde mental das pessoas e as pessoas, na verdade, não sabem o que se passa por detrás das cortinas da medicina e se propósito estivesse sendo ensinado em colégio ou cursinho, talvez as pessoas escolhessem ali melhor e se sentiriam menos frustradas lá na frente com o trabalho, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Tem que vir antes, a escolha e você entender seu propósito tem que vir antes. Então, eu coloquei isso? É isso, então, né? Gente, nós queremos muito te agradecer, cara. E aí? Foi mais tranquilo, você? Ah, gente, mineiro, eu gosto de conversar, né? Então, se deixar, a gente fica aqui mais duas horas tranquilamente. porque você estava nervosa no começo, estava até cansada. Eu estou suando um pouquinho aqui debaixo do braço, mas a gente vai levando, né? Diana, ainda tem, assim, milhares de perguntas, de coisas da vida para poder compartilhar. Sim. Então, assim, já estou te intimando que você vai ter que vir uma segunda vez, tá? Uma segunda, uma terceira, porque se o mineiro já gosta de bater papo, imagina com amigos. Sim. Então, assim, muito obrigado por você ter vindo aqui, tá bom? Aposto que muitas pessoas tiraram muitas dúvidas sobre a área de medicina, mudança de cidade, enfim, tudo que a gente debateu aqui. Adaptação ao novo, que, assim, 8, 80... Eu nem falei muito sobre isso, né? É, é, é. Não, mas... Segue seu coração, gente. Eu queria coragem e vai. Só vai. Se der errado, você volta para trás, entendeu? E aí vai. A gente não pode ter orgulho de reconhecer que errou, mas aí a gente segue. É, reformula, rota... Tá tudo bem se arrepender? Tá tudo certo. Então, pessoal, que tá aí até agora, assistindo o episódio, muito obrigado por você ter ficado aqui até agora. É, se possível, deixa sua curtida, compartilha e... Comenta, nos dê feedback, tá? Estamos em todas as plataformas disponíveis, Spotify e YouTube, tá? Sigam nosso Instagram. E é isso. Um grande abraço e até já. Sucesso para vocês. Tchau, tchau, gente. Com Deus.